o salve rapaziada vou começar o videozão já naquele jeito né mano sacamos brabo fi polimetizão de lata da 160 e agora sim fi aí compramos nessa loja aqui ó caiu o bagulho para confirmar compramos nessa loja aqui ó império motopeças paguei 220 reais sério quem tiver precisando aí ó só dá um salvinho nos caras atendimento que da hora irmão da mó atenção e é isso eu vou comprar mais algumas coisinhas ali mano aí já continua o videozão aí demorou é não rapaziada já era rapaziada já comprei tudo que tinha que comprar aqui mano aqui na na generóvel que é louco tá ligado porque você vem mano aí quando chega aqui você esquece tudo que você vai comprar mas você começa a comprar coisa que você nem ia comprar tá ligado uma dessas aí mano que eu comprei esse de lata aqui tipo eu comprar uns bagulho cabe nem mano nem comprando que eu ia comprar mesmo tá ligado e comprei o dilatão colocar ele no jeito aqui ó ligado no pescoço e colocar ele desse lado de cátio a nossa barulhão do bagulho é pelo hein rapaziada vocês vai ver mano vou colocar agora eu tenho que ir ali na ronda mano só que eu vou lá na ronda da guaicuru está ligado beleza beleza cadê a chave aqui da moto aqui ó certo deixa eu ver se tá gravando aqui né tá gravando vambora com franzele de de pisca que o meu queimou e o bagulho tava louco tava piscando igual um louco sai com cuidado aqui né tá ligado tá ligado como é que leva escape tio você coloca ele aqui ó no pescoço vai embora a curvinha dele tá ligado o lado maior vocês deixam lá pra baixo ó já era só não dá pra sair igual um louco aí né mas dá pra levar suave a estação da luz bababá acho que é pra lá né que eu vou ali ó virar aqui já agora vou comprar as pecinhas ali que tá faltando ali na ronda e vou encostar lá no mecânico aí eu vou deixar lá com ele lá os bagulho pra amanhã eu vim trazer a moto e ele fazer os trampos tá ligado o ticão mano já é zica hein desenrolado já tava enjoado já do original sem filtro tio bagulho é da hora bobo bobo mas tá ligado né bagulho estouradorzão vive começando friozinho hein anoitecendo tá saindo sol tomar cuidado passando lá dos carros aqui porque tá ligado tô com escapamento aqui tio não pode moscar tem que passar onde tem uns espaços da hora dá pra passar onde tá apertadinho não tá muito ruim pra virar o pescoço aqui pra olhar pros lados vambora mano ó eu dou valor os caras trampando de bike no iFood da hora demais agora eu vim comprar uns bagulho aqui porque minha moto tá vazando óleo tá ligado de dois lugares um eu consertei semana passada quem me segue lá no instagram lá o eric07 viu tá ligado eu postei lá pra os bagulho eu mesmo tava fazendo meus parceiros tava me ajudando aí agora mano tá com outro vazamento tá ligado que faltava tirar vixi dependendo o espaço aí nós não passamos não hein mas vale tá bem que os carros saíram tô com bagulhozão como aqui fi parecendo uma talba estirada pros lados ó motoca segura aí rapaziada eu tava com com turbal antes tá ligado só que eu tirei ele mano por quê porque minha moto mano o antigo dono andava muito na reserva com ela tá ligado e isso zoou a bomba mano na verdade não é a bomba em si zoou o refil da bomba mano porque a bomba mano dá pra vocês se vocês não sabem dá pra vocês segura seus arrombada vai ficar fazendo bosta aí mas a bomba dá pra vocês trocar o refil tá ligado não precisa trocar a bomba em si aí eu vou trocar esse refil mano porque no caso andando na reserva mano a bomba fica toda hora tentando trabalhar puxando tá ligado aí nisso que ela fica tentando puxar o combustível ela força mais né mano forçando mais a pressão dela não é mais a mesma tá ligado aí precisa trocar esse refil mano ou as vezes o regulador de pressão mas troca mesmo é o refil aí o que que acontecia não sei se vocês percebeu percebiam né na verdade nos vídeos lá que eu tava com estraladorzão ela ficava morrendo mano parava no sinal ela pux morria ela ligava ela pux morria tá ligado aí as vezes eu tinha que ficar acelerando tava igual carburada aí por isso que eu resolvi tirar o estraladorzão já vendi já ele né e voltei pro original porque o original como ele é maior aí a moto não desliga tá ligado que é briga já fico de olho já mas é isso aí eu tava com o originalzão por causa disso mano vai abrir não farol vamos embora aí agora mano nessa que eu vou encostar ela mais uma vez no mecânico só que ô segura virar aqui ó o que que tá acontecendo aí é o que que tá acontecendo tá umas faltando aqui bateu no i30 aí é foda olha o solzão lá que lindo mano eu vou ir por aqui de boa não eu vou ir aqui um caralho pode ir malta pode ir pode ir pra você não ficar me mexendo o saco eu vou ir aqui ó quando tiver o espacinho eu vou tá ligado eu acho que não pega não mano tem que ter um espacinho bem pequeno mesmo pra pegar o bagulho se pegar só zoar o carro só só isso sumeira mas então aí agora rapaziada eu vou trocar esse refil da bomba tá ligado vou tirar esses vazamentos de óleo mano quero um motor mais seco do que tá ligado quero bagulho seco sem nenhum vazamento sem nada bagulho é zero tem que ficar zero na verdade nós tá deixando ela zero né aí é isso aí agora eu vou colocar o de lata pra cantar mano que é o escapamento que eu curto tá ligado o barulhão dele como eu disse ele é meio estraladão tá ligado já o turbal turbal eu acho que ele não é muito estralado ele é tipo vou tentar fazer aqui não sei se vai sair no vídeo tá ligado mas ele é tá ligado o de lata mano o de lata é mais mano não sei nem como fazer aqui tá ligado mas o bagulho é mais mais chave é mais estraladão vocês vão ver eu vou tirar o filtro do bagulho completamente completo não vou tirar só o mangote tá ligado vou ver se dá uma diferença boa se não der aí eu deixo sem o mangote só e e deixo o filtro vamos ver se não desenrola aqui com com o bagulho no pescoço mal bom quando já tem umas motos já abrindo o caminho vocês só vêm atrás só no vácuo segura caramba fazendo essa reforma desse túnel aqui faz mal trânsito ali deixa eu ver aqui por onde que eu tenho que ir vou passar lá na Honda pela ponte da Lapa não pela ponte da freguesia marcha São Paulo mano terra da garoa bem-vindo ao ESP vive bem se diverte acho que o bagulho é chave essa música segura vixi vixi bom é aqui que não dá dando pra olhar pra trás e andar como? só pra frente só olhando só pra onde eu vou passando pode olhar pra trás não minha seta ainda tá zoada que o relê eu vou trocar também o relê tá ligado? vou trocar o relê o relê queimou aí ela fica só tipo ela liga mas ela fica ela não pisca tá ligado? já vou trocando e já é isso mano a motinha mano como a manutenção é mais barata mano eu vou tentar deixar ela mais mais era possível tá ligado? essa ponte aqui é o que? ponte do limão não dá também já foi já foi é mó trânsito da porra já vou pegar ela já mas então como a manutençãozinha é mais barata mano é 100 reais sem desconto todo mês eu vou pegar pra fazer alguns bagulho tá ligado? até ela ficar zero mano zero zero e mano quando ela ficar zero 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 tio que moto o motor é menor tá ligado? é pouca as peças não é igual de um carro mano você pegar um carro pra você trocar todas as peças maluco nossa você vai sofrer tá ligado? já a motinha mano a motinha se for quebrando você vai arrumando se for quebrando vai arrumando uma hora ela vai tá zero tá ligado? é isso que eu vou fazer com a minha mano já peguei já fiz uma revisão zona nela de mil real quando eu peguei aí já ficou zerinha tá ligado? só que ainda ficou uns bagulho ficou ó ó ó nós vem buzinando o cara não para tá ligado? se eu tivesse do lado dele já ia me lascar vou pegar o corredor do busão ali que é mais seguro né? deixa eu ver aqui ó ruim pra olhar pra trás vambora mas então aí depois acho que eu gastei mais uns 300 conto nela comprando uns bagulho tá ligado? e outra também eu mesmo tô tentando fazer os bagulho coloquei na minha cabeça que o bagulho é mais fácil tá ligado? do que um carro e eu mesmo tô tentando desenrolar é pra cá que vira? não é pra ali pronto bem melhor do que o trânsito da marginal aqui ó ela vai pro centro aqui pronto porzão do sol lá mas então coloquei na minha cabeça essa aqui eu mesmo vou tentar fazer os bagulho tá ligado? aí é isso tio aí umas pecinhas assim eu vejo eu vejo na internet como é que faz aí depois eu vou lá ter que desenrolar na moto tá ligado né? tem coisa que se a gente for fazer a gente faz bosta mas a maioria das coisas dá pra gente fazer em casa abriu tem um radarzão aqui cadê? tá contra o sol tá osso de ver os bagulho mano não consigo ver se tem radar olha o vento jogando a moto vocês viram? a moto andando de lado tava um mó ventão ali segura não sei se vocês já perceberam mas eu tenho essa mania de falar segura quando tipo eu preciso de mais atenção aí eu acho que os carros tá me ouvindo tá ligado? eu falando segura vai 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 já foi já um pouco pelo menos deu certo mercado caro aí vivi aí também quando eu tinha um carro agora que tem a moto tô vivendo lá na general ó não vou passar passei passei e é pra lá que eu vou vou passar também nem aí eu vou cortar pra cá o CT ali esquece não já passa aqui do lado o CT não o CT tá eu acho que os caras tá querendo te dar uma moto os caras tá moscando tem uns que tá na maldade aí tem uns que outros tem uns outros que tá moscando vambora colocar esse de latão pra cantar eu ia fazer o videozão com ele hoje só que já já tá ficando de noite não curto muito gravar a noite tá ligado? e e a câmera tá descarregando também não curto gravar de noite porque a imagem não é da hora tá ligado? eu curto mano os motovlogzão com a imagem chave tá ligado? então eu não gosto de gravar de noite não ó segura vai e daí desgrana aí eu não passo não ó vai fazer isso isso daqui é vergonha pros motok os caras fazerem isso daqui é mostrando que você não conseguiu passar aí os caras que tá ajudando você ó é que eu tô com o bagulho aqui no pescoço aqui ó até confirmou mano manda até um grau ó toma é o bagulho no pescoço o motorzinho 50 e vambora ó só o zão no meio da cara mano tô enxergando é nada agora ó vai abrir ó abriu incrível eu que vocês também tá enxergando a mesma fita aqui ó vai viu abriu segura vai bora um radarzinho aqui ó vai devagar agora vai agora vai bora corta cadê a ronda eu já passei já não é ali na frente ali ó bom já vamos chegar em grande estilo já toma esquece aqui ó para de qualquer jeito a moto aqui é nóis tá gravando nem sei se tá gravando não vai um banuzinho aí para vocês escutar o barulhão do bichão tá gravando tá gravando